Veja no céu a divina luz Que nós também cá na terra Louvemos a santa cruz Vocês, vem cá na terra Louvemos a santa cruz Que bonito de novo Bendita e louvada seja No céu a divina luz E nós também cá na terra Louvemos a santa cruz Pra acabar E nós também cá na terra Louvemos a santa cruz Assim, ó Mais alto Eu confio em nosso Senhor É exatamente isso que eu quero dizer pra você nesta noite de hoje Pra você que confia em nosso Senhor Pra você que confia Que realmente Deus não nos desampara nunca Aliás, eu gostaria de dizer nesta noite Pra você, meu irmão Pra você, minha irmã Que aquele que souber fazer o bem E não faz Peca Sabia disso? Se você sabe fazer o bem E não faz Você está pecando A quaresma A quaresma Esse tempo Propício Que a liturgia da igreja nos oferece É para justamente Refletirmos sobre isso Os maus sentimentos Maus pensamentos Más ideias Que você traz todos os dias Dentro do coração Da mente É o que te faz mal Sobretudo É o que te adoece De onde vem essa luta Essa confusão Essa falta de entendimento Entre você e os outros Já parou pra pensar nisso? Meu irmão De onde vem Tanto ressentimento Tanta falta de educação Tantos sentimentos ruins Maus sonhos Maus projetos Você já parou pra pensar Se eles não vêm dos sonhos frustrados Que você traz na vida? É bom você pensar nisso Eu gosto muito do apóstolo Paulo É O apóstolo Paulo diz Pedes E não recebeis Porque pedes mal Pedes apenas Com o fim de satisfazer Diz as vossas paixões Você pede mal Porque só pensa em pedir pra você Quantas e quantas vezes Eu já repeti pra você Já rezei com você Pedi e recebereis Batei a porta E ela vos será aberta Pois quem pede recebe E quem procura acha Ué padre Mas eu não recebo por quê? Por que que eu peço Peço, peço pra Deus E nada na minha vida acontece? Porque você precisa Aprender a pedir E antes de pedir Abrir a porta Do seu coração E procurar lá no fundo O que deseja alcançar Na verdade Com o seu pedido Tem que abrir as portas Do seu coração Tem que saber pedir Eu gosto muito De olhar Para as nossas crianças Eu acho tão bonitinho Aquela criança Pequenininha Educadinha Porque tem criança Mais educada Aquelas crianças educadas Que o pai e a mãe Sabe educar E chega e pede Para a mamãe Pede para o papai Às vezes a mãe E o pai nem quer dar Mas o jeito Que a criança pede Você se derrete Todinho É Eu estava Subindo o elevador Lá do meu apartamento Encontrei com uma menininha Lindinha Coisa mais linda E ela entrou No primeiro andar Só eu e ela Achei estranho Que a menina Criança sozinha E eu falei Ela entrou e disse Boa noite senhor Eu falei Boa noite senhor É Aí eu apertei O décimo sétimo andar Ela olhou assim E ela disse Sabia que meu pai falou Que o padre sertanejo Mora no décimo sétimo É Eu falei Verdade É Só que meu pai disse Que ele não usa chapéu aqui Nem usa jaqueta branca Aí não dá pra gente Reconhecer ele Falei É Aí ela É E o elevador Foi subindo Eu estava com um calendário Meu Com uma foto minha Que o Nico tinha O Nico Russo tinha feito Mais de mil calendários E me deu pra dar de presente Aí eu peguei o calendário E falei Por acaso é esse padre aqui Ela olhou assim pra mim É você né Falei É sou eu Aí Quando chegou no décimo sétimo Ela falou Padre sertanejo Mas pode fazer uma selfie comigo É Ela achava que era só as véias Que me perturbavam Mas ela falou De um jeitinho Tão gostoso Pode fazer uma selfie comigo Claro meu amor Vem aqui Nós fizemos uma selfie E ela foi pro décimo nome E lá Dois andares acima Eu entrei na sala E eu só escutei ela gritar Pai Pai Eu fiz uma selfie Com o padre sertanejo É Mas pra dizer Aquela criança soube pedir A gente tem que saber pedir as coisas Não pode ser a ferro e fogo Tem que ser com carinho Por exemplo Vocês faz tanto tempo Que não trazem presente pra mim Eu estou tão triste Suas miseráveis Se vocês querem fazer Vocês trazem Se não quiser fazer também Não precisa trazer É assim que pede Entendeu Pedir e recebereis Paulo diz assim pra gente Que pra gente poder pedir as coisas pra Deus A gente tem que saber pedir É Ô meu amor Obrigado Tá vendo só Olha só E ela trouxe biscoito de polvilho É A minha avó que gosta de biscoito de polvilho É Você quer biscoito vó Biscoito de polvilho Só quer? Quer? Tá surda também Quer? Quer Só quer Vem aqui buscar então Se quiser vem aqui buscar Que eu não vou levar ainda É Traz a minha avó aqui pra ela comer um biscoito de polvilho Vocês atrapalham Eu tava rezando Ela já veio me atrapalhar Tá vendo? As velhas me distraem É Eu tô falando uma coisa tão séria aqui Rezando Falando de coisa boa Aí vem É Vem um cardírio trazer o Atrapalhar É Obrigado meu amor Obrigado A minha avó adora esse biscoito de polvilho Que eu vou dar pra ela Ela não tem dente Mas como que é uma beleza É Hum Hum E esse faz barulho Hum Isso Pode demorar Que a televisão tá com conta Senhora Hum Pode vir com essa Essa beleza toda Que nós vamos esperar a senhora Chegar aqui Então não precisa subir não Toma aqui Toma Vem cá Primeiro benção Benção Fala no microfone Benção Deus te abençoe Amém Prega aqui no biscoito Prega Abra a boca Come Vê se é bom Isso Prova Vê se Não sei que tá bom Não sei que tá bom Pode comer Mas come Pra ver se tá bom Se morrer Morre É só o primeiro Então Pronto Aí Isso aqui é pra mim Tem que Tudo que eu ganho De comida aqui Eu dou pra minha avó Experimentar primeiro É Aí meia hora depois Se eu vejo que não aconteceu Nada demais Aí eu como Compre esquati Mas Não sei